Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente vai começar mais um carro vlog pesado, galera Tamo com o Xenonzinho aqui verde, pintamos de verde O baguizinho tá chave, o polinho tá monstro Pintamos o pneu ali também, galera, vocês podem ver Pintamos o pneu ali com o corretivo O baguizinho tá monstro E a gente vai mudar aquele rolê noturno pesado Vamos ver a iluminação, como que fica, galera Vamos acompanhar, vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho E é nóis, mano, e vamos pro rolê, tio Se liga, galera, olha o Xenonzinho, velho Tá verde o baguizinho Olha aqui, mano, já clareia tudo O rolêzinho, monstro, polinho Olha a iluminação dentro do negócio, tio Vai segurando, pai Então, galera, tamo começando pra mais um vídeo Olha o poleiro que a gente tá, mano Olha que chave a iluminação do negócio O negócio clareia demais Olha, faz tempo que eu não vejo uma Brasília, hein, mano Isso é louco, velho, raridade ver uma Brasília dessa Caramba, faz maior tempo que eu não via, hein Tá difícil você ver os carros antigos ultimamente, galera Subir o vidro aqui um pouquinho Tá meio difícil você encontrar os carros antigos Fusca, Brasília, Chevette Hoje em dia tá difícil, galera, tá difícil O negócio tá complicado, mano E eu vi uma Brasília agora, de tempos que eu não via, hein E, galera, tamo no Polo 2008 Pra quem não sabe, meu carro novo Conquistamos esse carro há pouco tempo aí Acho que foi umas duas semanas que a gente conquistou Tamo aí com o Polo Carro top, mano Eu tô curtindo pra caramba O carro é bastante atraente Eu sempre fui apaixonado por esse carro Nunca sonhei que eu ia chegar Consegui chegar nele, velho Consegui chegar no Polinho Um carro da hora, velho Essa rua aqui tá cheia de buraco também Onde você passa, você cai nenhum Eu acho que a iluminação vai ficar da hora, velho Eu acho que vai ficar da horinha Espero que fique, né Estamos gravando de GoPro Pra quem não sabe aí A gente tem uma GoPro A gente grava carro vlog há um tempo aí já, velho Agora o canal deu uma deslanchada, velho Agradeço a cada um que tá compartilhando o nosso trampo aí, velho Compartilhando nossas conquistas Ajudando aí, sempre fortalecendo a nossa caminhada aí No canal Obrigado a todos mesmo, de coração Você é louco Sem palavras O Guiajeira tá lá em casa Eu tô com uns projetos aí de fazer nele, velho Eu vou trazer ele em breve aí Eu vou tá juntando dinheiro aí Eu tô juntando dinheiro aí pra Conseguir conquistar ele de volta Conquistar não, né, mano Deixar ele filé de novo Porque pra quem não sabe O Guiajei deu PT aí Numa peça lá no motor Fica lá no distribuidor, tá ligado E deu BO, mano Deu BO Eu ia virar aqui, mas não vou mais não E a pecinha do distribuidor Que queimou uma que vai no motor, tá ligado Deu um probleminha lá Então tá meio osso, cara Meio compliquei Mas logo logo a gente vai tá na área de novo O polinho aqui, velho É da hora, mano Sensação muito boa de tá num carro novo assim Nunca sonhei que eu ia chegar Mas consegui Nunca sonhei que eu ia ter dois carros No meu nome Pago Meu, entendeu? Nunca sonhei Tempo de escola lá Eu pensei que eu nunca ia conseguir as coisas E consegui, velho Sem palavras essas coisas assim Quando você conquista alguma coisa Muitos podem chegar no canal e falar aí, ó Ah, mano Você tá feliz porque você conquistou um polo, velho Um polo Qualquer um conquista Claro, qualquer um conquista um polo, velho Eu não tô falando que ninguém conquista Qualquer um conquista, mano Só que, velho Pra mim, mano Esse carro aqui é como se fosse um troféu, tá ligado Porque, velho Eu sonhei demais Pensei que nunca ia chegar E consegui realizar Um sonho Tá ligado Vou falar pra vocês Eu tô feliz pra caramba com o carro Chamou bastante atenção na rua O pessoal fica tudo olhando Parece que nunca viu Um moleque novo dentro de um carro novo, tá ligado O pessoal fica olhando Falando, pô, velho Aquele moleque tá fazendo aquele carro, né, velho Mas ninguém sabe a luta que eu passo dia a dia Pra chegar onde eu cheguei aqui, velho Trabalhando direto, sábado, domingo, feriado Trabalhando até Enquanto muitos estão dormindo aí Eu tô trampando lá Meia-noite Uma hora da manhã Eu tô ainda no trampo, tá ligado Então só quem Quem tá junto comigo aí na batalha Desde o começo sabe Como foi difícil a trajetória Já entreguei muitos currículos Muitos já Chegaram a me humilhar Nas guaritas, tá ligado Falando aqui Que eu tava fazendo de novo lá Com o currículo Tinha falado que Eu não ia ter oportunidade naquela empresa Isso aí eu nunca me deixei abalar Confesso que Alguns dias eu já fiquei meio assim, tá ligado Por conta disso Por conta de chegar numa empresa E os caras chegarem lá E falar pra você que Você não vai conseguir trabalhar ali, tá ligado Aí você Vai trabalhar em outro serviço E dá a volta por cima desses caras E conquista bem mais Que Eu acho que Eu não ia conquistar Se eu estivesse lá onde Os caras me humilhou, tá ligado E olha onde eu cheguei, velho Olha onde eu cheguei, mano Isso é louco Às vezes eu paro, mano Eu fico olhando Eu fico pensando Mano, isso aqui é meu mesmo, mano É meu, tá ligado Não cai a ficha Mas é meu sim, galera Pra quem acha aí que eu financiei Eu não financei o carro Nada meu é financiado Agora as muitas vai falar assim Ah, você é boizão, você é boizão Mano, lógico que não, velho Pra quem me conhece pessoalmente Aí sabe que eu não sou boy Minha casa é humilde Eu sou humilde Minha família é humilde Isso aqui é a conquista do trabalho, velho É a conquista do trabalho Como qualquer um pode conquistar Se trabalhar honestamente Nunca pisar em ninguém Que vai conquistar, mano E Deus abençoe pessoas assim, tá ligado E eu acho que é um mérito Tanto pra mim aí Quanto pra minha família Eu não bebo, eu não fumo Eu não tenho nada contra Quem faz isso aí, entendeu Mas eu tô falando uma Contando uma trajetória minha, tá ligado Uma história De como eu conquistei as coisas Foi difícil Não foi nada fácil Vou falar pra vocês Que foi fácil Ter as coisas que eu tenho Não é fácil Nada é fácil na vida Se você não correr atrás Então corra atrás, velho Seja qual for Corra atrás Que você também vai conquistar Tudo que você quiser na vida Tá ligado Eu acredito em vocês, mano Que vocês vão conquistar também Mas se eu não conquistei Vocês também tem a capacidade Minha vida Tipo Teve uma parte da minha vida Que eu trabalhei muito Tipo Andava ali muito demais a pé Às vezes eu não tinha Passos pra ir de ônibus Às vezes O patrão me enganava Passava eu pra trás Não me pagava o passo de ônibus Eu ia a pé, tá ligado Andava pra caramba E sempre pedindo a Deus Pra Me fortalecer na caminhada Entendeu Não deixar eu cair E sempre me fortaleceu, mano Sem palavras Essas coisas Agradeço De coração Você é louco Às vezes eu agradeço a Deus demais Paro lá e às vezes eu não acredito Nas coisas que eu conquisto Mas eu sei que Tudo isso aqui é mérito E é isso aí, mano Quem quer conquistar as coisas Vá pra cima Que você também vai conquistar Tá ligado Não vai ser fácil Mas Pra alguns é fácil Pra outros não E isso aqui Que eu tô andando hoje em dia, velho Não foi nada fácil conquistar Nada fácil Falo pra vocês Então Agradeço a cada um de coração Ele que tá sempre fortalecendo Demorou? E vamos que vamos, mano Pode parar nunca, velho De sonhar Nunca parar de correr atrás Dos objetivos Porque uma hora chega, mano Pode demorar Mas chega, velho Tudo chega E é isso aí, galera Vamos pra casa Vamos estralar nos likes aí Deixar seus comentários E vamos pra cima Trazendo carro vlog aí Vamos tentar trazer mais carro vlogs Tava bem sumido durante esse tempo Porque eu tava passando carro no meu nome Tava emplacando Tava fazendo várias coisas E não deu tempo de gravar E não deu tempo de nada Porque eu tava na hora do serviço também Tá ligado? Na correria Mas deu tudo certo Graças a Deus Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido É nóis Vamos deixar seu like Vamos se inscrever Eu acho que eu contei um pouquinho da minha história Da minha vida aí Tá ligado? Espero que vocês curtam Voyageira tá lá Tudo começou no Voyage Tudo começou no Voyage em 85 Voyage quadrado Eu espero que você Tipo assim Que você me veja como humilde Tá ligado? Porque eu não sou rico galera Pra quem acha que eu sou rico Eu não sou Eu trabalho Direto Pra conquistar minhas coisas Tá ligado? Vamos que vamos Tamo junto Em breve vai ter vídeo do Voyageira Porque o Voyageira é zica E é nóis galera Fui mano Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri